Música Cubra-me com seu monto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de asquinhos Me ajude a passar Se ficar mal sem mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu vi sofrer Peço perdão Se eu custar meu corpo na dor Me alivia, eu peço da cruz Em Deus ceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Na minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida do meu coração Do meu coração Cuida do meu coração Eu tenho as ''e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'u'a'hã''.